Olá meus amados, muito bom dia a todos vocês. Hoje vou mostrar pra vocês meus bonsai e vou contar algo nisso. Esse dia de domingo churroso aqui em Magé Rio de Janeiro, ok? Aqui pra vocês vão por um. Esse daqui, se der pra usar, é aqui embaixo do guarda-chuva. Esse aqui é meu bonsai de pitanga, ok pessoal? Pitanga da cimento, deixando ele crescer mais um pouco pra me cortar, rodar, fazer a nova copa dele, trabalhar ele aqui. Esse daqui é um bonsai também de acerola, da cimento, engrossi o tronco dele aqui pessoal. Veio duas galhas, aqui eu coloquei duas galhas radicals, aí fui criando os outros, fui trabalhando ele. Hoje está assim, esse meu bonsai de acerola. Esse aqui também é outro bonsai de acerola, vou trabalhar ele também. Esse é meu mini bonsaizinho de planta érica. Também trabalhei ela, já estou trabalhando ainda para ela ficar envergadinha aqui ó. Ela estava envergadinha. Aí enverguei aqui, botei um barbantezinho para ela ficar nesse formato aqui. Já começou a forar também aqui ó. Ok? Vou aproveitar e vou refazer esse daqui. Fica. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.